Qual o segredo das mulheres fortes? Sim, elas têm um segredo. Afinal, não é fácil ser uma delas. Porque ninguém pergunta como ela está. Ninguém pergunta se ela precisa descansar. Ninguém pergunta qual foi a última vez que ela tirou férias. Ninguém se importa se ela chorar. Mas ainda assim, ela segue em frente. Porque o grande e maior segredo dela se chama Deus. É Ele que renova suas forças dia após dia. É Ele que encoraja. É Ele que ouve a oração de cada mulher forte. E quando ela pensa que não vai conseguir, lá está ela. Realizando coisas que achava que não conseguiria. Mulher, a tua força, a nossa força, ela vem de Deus. Por isso que para Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu desejo profundamente que Deus abençoe a tua caminhada. Eu sei que às vezes você cansa. Mas descansa em Deus e segue em frente. E não desiste. Porque Ele ainda tem tantos planos para realizar através da tua vida. Deus te abençoe. Que essa mensagem possa chegar a todas as mulheres fortes. Só para te lembrar que você é forte. Mas você não é de ferro. E você não está só. Você tem um Deus grandioso do seu lado. Deus te abençoe.